Continuando a prestação de conta do nosso trabalho, nós estamos hoje aqui dia 19 de dezembro de 2020 na comunidade do Cantuzão fazendo a entrega de equipamentos aqui para a associação de produtores. Então estamos aqui com o presidente da associação representando todos os agricultores aqui do Cantuzinho e Cantuzão que as associações são um trabalho unidas e estamos aqui prestando conta do nosso trabalho e entregando aqui para os nossos produtores para fortalecer ainda mais a agricultura familiar. Em especial esses produtores que aqui estão representando os demais que não se fazem presente por esses benefícios que acabaram de receber através de nós é porque são eles, são os produtores de mandioca, produtores que plantam mandioca que vinham reivindicando esse guincho para bag, para facilitar o manejo, a carga, para carregar os caminhões de mandioca e também a carreta para poder estar transportando até o caminhão, até a estrada e atendendo ao pedido do presidente da comunidade, o Toninho, o popular Toninho do Hortêncio. Então nós estamos aqui hoje entregando esse guincho em nome do deputado estadual e secretário de Estado Márcio Nunes que viabilizou esse guincho aqui para o município para que pudéssemos estar entregando aqui para a comunidade e esse carretão vasculante que foi viabilizado através do deputado estadual Rodrigo Estacho. Então estamos hoje aqui felizes agradecendo os nossos indicadores, que é o deputado Márcio Nunes e também o Estacho por estar destinando esse equipamento aqui para que pudéssemos estar atendendo a comunidade a qual o presidente Toninho do Hortêncio aí representa e representa muito bem. Então Toninho, eu quero em seu nome aqui parabenizar a todos os agricultores aqui do Cantuzinho, comunidade Cantuzinho, Cantuzão, que vocês continuem assim trabalhando unidos, né? E através desse equipamento tenho certeza que vai estar aí fortalecendo ainda mais a agricultura familiar que é um programa municipal de fomento da agricultura familiar para que vocês possam facilitar aí a mão de obra, né? E continuar produzindo e produzindo mais e melhor. Então parabéns à comunidade Cantuzinho e Cantuzão, a todos os nossos produtores e desejar aí um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe, que 2021 venha aí e que possamos estar aí junto com vocês, contribuindo naquilo que for possível. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui na comunidade Água Seca, no Cantuzão, fazendo a entrega de mais esses benefícios para a pequena agricultura da agricultura familiar. Agradecer ao Toninho, que é o presidente da comunidade, em nome dele cumprimento todos os produtores rurais, principalmente as famílias dos dias que estão aqui presentes. Enfim, em nome deles, a todos, agradecer ao prefeito por essas conquistas que junto com o Toninho e conosco fizemos essas reivindicações do guicho, de bag e também da carreta basculante para poder fazer a sua silagem e atender o pequeno produtor na agricultura. Agradecer ao deputado Rodrigo Estacho por esta e outras conquistas que têm nos ajudado no município de Nova Cantu. Parabenizar todos os produtores e dizer que a luta continua e que o prefeito José Carlos, até dia 31 de dezembro, ainda está entregando mais benefícios a outras comunidades. Parabéns, Toninho, pelo seu esforço na comunidade, por reivindicar esse outro recurso mais para a sua associação, que é uma pessoa muito esforçada, Toninho. Nós temos só que agradecer a você pela parceria de vocês com a administração José Carlos. Parabéns, prefeito, pelo seu trabalho, pela sua reivindicação. E ao Toninho, em nome do presidente, a todos os demais companheiros agricultores da agricultura familiar. Muito obrigado a todos e parabéns à comunidade.